O MG Record noticia a poluição visual causada pelo excesso de cabos e fios nos postes das cidades. Em Governador Valadares, por exemplo, é muito comum encontrar alguns pendurados e esbarrando nas calçadas. De quem é a responsabilidade? Você sabia que uma lei municipal em Governador Valadares determina que as empresas que os estalam devem retirá-los quando não tiverem mais utilidade? Em Governador Valadares, é comum ver vários postes de energia elétrica com fios emaranhados, amarrados e soltos, por exemplo. Uma situação que muitas das vezes pode ocasionar um acidente ou curto circuito. E quando se trata de energia elétrica, todo o cuidado é pouco. Um fio, quando está caído, você primeiro precisa saber se ele está energizado ou não. Se ele estiver energizado, ele é perigoso. Se ele não estiver energizado, ele é simplesmente um lixo. Ou seja, alguma coisa que for utilizada, parar de utilizar, aquilo ficou lá ocasionando uma poluição. Então, se você ver alguma coisa nesse sentido, você tem que tomar muito cuidado para saber se ele está energizado ou não. Se não tiver, qualquer pessoa pode ir lá e arrancar aquilo ali. Mas de quem é a responsabilidade? Se for a rede elétrica, a ACMIG é responsável quando há cabos partidos e postes abauroados, ou seja, danificados por algum impacto. Em caso de cabos telefônicos partidos ou no chão, a responsável pela manutenção ou retirada é a empresa de telefonia ou TV a cabo. Sobre a situação em alguns pontos, a ACMIG informa que existem resoluções que definem que a responsabilidade pela operação e manutenção da rede de telecomunicações é das respectivas empresas de telecomunicações. Sendo assim, elas são obrigadas pela regulação do setor e contrato com a ACMIG a realizarem a manutenção dos fios e retirarem os eventuais cabos caídos. Aqui na rua Jair Rodrigues Coelho, no bairro Vila Bretas, a situação não é muito diferente. A gente percebe que há alguns fios soltos por aqui, o que pode trazer risco para quem passa aqui no local. Mas por outro lado também, alguma empresa já esteve por aqui e cortou alguma fiação, mas só esqueceu de retirar da rua. Em 2021, a Câmara de Vereadores e Governador Valadares aprovou um projeto de lei que determina que as empresas que prestam algum tipo de serviço de instalação no município são responsáveis pela remoção de fios soltos ou em excesso na cidade. A medida ainda prevê que se a pessoa fizer a solicitação para retirada do material e a empresa não remover em até cinco dias úteis, poderá ser multada. Na semana passada, uma operação da Polícia Civil foi a um depósito de recicláveis e apreendeu fios de cobre retirados da sinalização semafórica. Uma pessoa foi conduzida para a delegacia, prestou depoimento e em seguida foi liberada. Neste caso, o município fica responsável pela substituição e manutenção do patrimônio público. Cada instituição é responsável pela área de atuação. Energia, a CEMIG, cabo de telecom ou TV a cabo, a operadora, rede de sinalização, o município. E você pode solicitar a retirada das fiações em excesso. Basta protocolar um requerimento na Prefeitura. A empresa responsável pelo equipamento tem até cinco dias úteis para fazer a retirada. Caso a solicitação não seja atendida, a empresa poderá ser multada. Caso a solicitação não seja atendida, não seja atendida, não seja atendida. Caso a solicitação não seja atendida, não seja atendida.